Jamais me revelarei. Esse é o livro do Leonardo Miro, Jamais me revelarei. Aqui ele conta algumas histórias do Raul Seixas, muito interessante. E eu sei que se você ler esse livro, você vai adorar. Jamais me revelarei. É o nome do livro do meu amigo Leonardo Miro. Um abraço e um feliz ano novo para todos. Vicente Teres